Olá pessoal, nos smartphones atuais você tem como duplicar aplicativos. Primeiro, entre neles e então vá nas configurações. Agora, toque em Recursos Avançados e então toque em Dual Messenger. Aqui, alguns aplicativos que podem ser duplicados irão aparecer, como o Facebook. Ative os que desejar e uma mensagem vai aparecer avisando que você pode usar uma conta diferente nesse segundo aplicativo. Toque em Instalar para Continuar. Agora, entre nos aplicativos e você vai ver que o Facebook está duplicado. Entre nele e repare que no canto inferior direito existe uma marcação laranja para mostrar que esse é o aplicativo duplicado. Obrigado por assistir em mais um vídeo Samsung. Tem mais dúvidas? Acesse nosso canal. Até mais!